Obrigada ao seu vinte, você de roda, e salve-se no final do ano, valeu pela sua participação. Minha educação, muito legal, vamos ver aí. Oi amigos, eu sou Diego, estou trazendo ativos do trânsito, trânsito intenso nas campas de acesso aos almanjamentos e nos corredores mais próximos. Pedimos aos contratemistas que tenha cautela e retudo uma velocidade para evitar acidente, movimentação instigida durante as atividades, qualquer dúvida, procurar o pessoal da Ronda mais próximo de você. Obrigado. Você acabou de ouvir o boletim do trânsito da nossa comissão de alojamento. Agora, agora, as dicas culturais, na voz marcante, com a Cleide. Cê é a Cleide, meu de tudo. Olá. Bom, caros ouvintes, eu vim aqui para anunciar a vocês um momento especial que vai acontecer hoje à noite, às 21 horas, aqui na Comerete, um luau especial, um luau espírita. Então, nós vamos gostar de participar, todos foram convidados, e todos vocês precisam dos, especialmente, levar uma canca. Então, báquina aqui na rua especial, um luau espírita, aqui hoje, na Comerete, às 21 horas, vocês precisam dos levar assim, ó, a luz para o que vim, com alegria no coração. É isso, amém. Obrigada.